Oi rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Teles, tô aqui com a volta aqui do canal, beleza, mano? Vou voltar aqui com o PEDA 2021, cara. Primeiro episódio, já é... É, depois... Depois agora eu vou voltar com o canal, beleza? Eu espero que vocês curtam, que aceitem, agora eu volto, né? Feito mesmo, não tinha dado antes, agora... Você tá dando, né? Comenta aqui embaixo também. Qual que é o filme que vocês querem, tipo, eu mostro a partida inteira, enfim... Nesse episódio eu vou apenas mostrar o resultado, do e etc. Beleza, mas vocês falam aí como que vocês querem. Querem a partida inteira, vocês querem que cortem e depois mostrem os melhores momentos, enfim, tá? Estamos juntos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, galera, ó... Bom, galera, ó, primeiro... Primeiro jogo aqui, com a Zé, então, gol foi do Cristiano. E agora, ó, vou mostrar aqui o gol. Aqui, ó... Aqui, ó... O Nelson roubeu a bola correndo lá na lateral direita, foi levando do até ali o meio. Toquei pro Maradona, aí ele ajeitou pro Cristiano fez. Esse é o primeiro jogo, bora pro segundo. Bom, rapaziada, ó... Peguei... Vou pegar aqui o próximo adversário. Vê... Vou botar o jogo branco, eu vou confirmar que ele vai só o 2009. Beleza? E... Seguinte, ele usa também a fama do gente, mano. É por isso que eu tenho que trocar. Beleza? Então, ó... Vamos pro próximo jogo, vou mostrar. O resultado no final e o gol. Beleza? Vamos que vamos. Bom, rapaziada, ó... Empatei, agora em uma 1. Agora, ó... É o gol dele. É... Primeiro aqui, ó... Vacilei ali. Ele roubou a bola, um cruzamento, ele fez o gol. Mas, cara, realmente, mano... O meu gol virou o Black aí, né? O Atlético Madê. Foi um... Um monstro esse jogo. Mano, embora ele tenha tomado um gol. Não, o meu gol foi pra besteira minha. Esse daí foi o meu gol. O lance do Messi, o meu gol lá pro Ronaldo. Chutei pancada de esquerda. Aí, ali... Peguei o pênalti com o Black do Messi. E esse lance aí também. Era pra ter saído o gol. Tinha que fazer uma falta, mas ele consegue o drible. Mas, o Black pega. O Black é um goleiro espetacular, velho. Pra ter no Pé 2021. Enfim, velho. Próximo jogo vai ser agora.